Opa! Energia positiva, tá querida? Hoje eu vim testar juntinho com vocês o novo ativador de cachos Musa Love que eu recebi da loja MH Cosmético. Bora conferir? Bora lá então! Gente, eu adoro testar ativadoras de cachos. Não é novidade pra ninguém que eu sempre falei aqui em vídeo que assim, na minha opinião, os ativadores de cachos tem uma concentração maior de óleos. E meu cabelo é crespo, tipo 4, ama, venera essa óleosidade. Estou com boa expectativa nesse produto, então te convido pra assistir esse vídeo até o final. E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. E você é bem-vindo, você é bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega mais nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual. Gostosinho, na moral, que eu me amarrou? Se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like, ativa o sininho e quando eu postar, será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeo, tá querida? Bom, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o novo ativador de caixa da marca Musa Love. Quem me enviou foi a loja MH Cosméticos. Ele está aqui embaixo linkado, se caso você gostar do meu resultado, você adquiriu o seu. Bora conferir a proposta do produto? Bora lá então. Tchau, 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 tchau. Olha aí, gente, o produto lacradinho, potão de 1kg. Vamos ver o que ele diz pra nós, crespas e cacheadas. Opa, esse é o novo ativador de caixas Musa Love, hashtag Arrasa Bonita. Indicado para cabelos crespos, cacheados e angulados. Logo de cara na embalagem você percebe que contém bastante ativos em sua fórmula, como o depantenol, o óleo de coco, óleo de uva, óleo de argã, óleo de manga e manteiga de karité. É, potão de 1kg, produto 100% vegano, não testados em animais com qualidade profissional. Gente, sinceramente, estou com grandes expectativas com esse ativador de cachos. Aqui atrás da embalagem tem mais informações sobre esse produto. Ativador de cachos, hashtag Arrasa Bonita. É um produto ideal para você que procura manter seus cachos definidos, com movimento natural, livre dos arrepiados, indesejados. Atua no interior do fio, condicionando e disciplinando mecha por mecha, mantendo-os comportados e modelados. Assim, possui função protetora, impedindo ressecamento, causado por fatores externos. Sua textura cremosa adere facilmente aos cabelos, proporcionando maciez e sedosidade. Foi desenvolvido exclusivamente para cabelos crespos, cacheados e angulados. Resultado de andas naturais, hidratados, como você sempre quis. Bom, gente, a proposta desse ativador de cachos é muito boa. Bom, lembrando também que eu gostei da embalagem, da decoração das letras, das cores. É uma melagem bem bonitinha, chamativa. Então, garota, bora partir com a aplicação agora. Bom, agora vamos abrir aqui para ver a consistência desse ativador de cachos. Está bem lacradinho, gente. Então, gente, assim que eu abri a embalagem, já senti a fragrância, que é um cheiro doce, suave, lembra fruta. Dá a perceber que sua textura é bem leve, sua cor é branca. Quando eu coloquei na minha mão, eu percebi a textura leve e cremosa. Bom, gente, meu cabelo está lavadinho, limpinho, pronto para poder receber esse ativador de cachos. E aí, dividi meu cabelo para começar a aplicação. Poderam ver aí que ele é um ativador de cachos que tem uma consistência leve, tá? Sua cor é branca, ele tem um cheiro, assim, suave, doce. Tem um cheiro bem gostosinho, mas é bem suave. Ó, molinho. Bora lá, então. Nossa, que emoliência gostosa. Emoliência muito boa. Irei fazer fitagem por todo o meu cabelo. E aí Irei Sousa E aí E aí Bom gente, já acabei aqui a aplicação É um creme que aplica muito bem Tem a emoliência muito boa Aquela emoliência gostosa Ele tem uma boa aplicação Irei deixar secar naturalmente Irei trabalhar agora Mais tarde, quando eu chegar Eu volto pra compartilhar com vocês Como ele ficou depois de seco E fica nesse vídeo até o final Garota, que também terá o day after, tá meu amor? É verdade Eu voltei, gente, pra compartilhar com vocês e mostrar que esse ativador de cachos surpreendeu a minha expectativa O meu cabelo recebeu definição Maciei, sedosidade Olha isso, gente Meu cabelo tá bem definido Soltinho Adoro E o melhor é que não deu falsa caspa Meu cabelo tá muito solto Amo quando eu uso um produto Meu cabelo fica assim, ó Bonito Macio Sedoso Aquele crespo, né? De parar o trânsito, garota Muito show de bola Indico essa maravilha pra você Que é crespo aqui, a cacheada que gosta De maciez, definição Brilho, sedosidade Aquele cabelo bafônico Que você recebe um ótimo day after Esse aqui é meu primeiro dia de day after Desse volume show de bola Com aquela técnica que eu amo muito Que indico pra vocês Que é a técnica das fichinhas Não abro mão Uso sempre Depois do meu cabelo seco Finalizado, coisa e tal E fica assim, ó Maravigold Bom, queria deixar aqui embaixo O link da loja Pra você que gosta desse resultado Adquiri tão bem Tá aqui I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a genius Falei pra vocês, gente Eu gosto muito de usar ativador de cacho Porque a concentração de óleos É bem maior do que um creme de pentear E o cabelo crespo precisa dessa concentração de oleosidade Pra receber aquela maciez, aquele brilho, aquela celosidade, leveza É um ativador de cacho que não pesa os fios Nossa, meu cabelo, ó A minha mão está entrando com facilidade Meu cabelo é crespo, tipo 4 Amo ativador de cacho E eu estou feliz com esse resultado Ativador de cacho novo no mercado Que atende muito bem as necessidades do cabelo crespo, 4C Olha que maravilha, garota Comenta aqui embaixo se você já conhece ativador de cacho Se você já usou Se você não usou, vale a pena testar Meu cabelo gostou muito Aqui nesse canal eu gosto de indicar coisa boa Que dá certo no cabelo crespo, tipo 4 E é isso, gente Amei, me surpreendeu Todas as minhas expectativas com esse ativador de cacho Brilho, definição, maciez de leveza Sedosidade Tudo aquilo que o cabelo crespo gosta de receber Vou ficando por aqui Um beijo Até o próximo vídeo E não esquece de passar lá no link Que está aqui embaixo Para você conferir Esse ativador de cacho E outros produtos da loja Tá, querida? Até breve Tchau Tchau